Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita bem gostosa, é fácil e é uma delícia, viu gente? E essa delícia jorra para todos os lados de cobertura. Oi gente, tudo bem com vocês? Essa receita é literalmente uma explosão de sabor. É uma delícia esse bolo que vai muito mais cobertura de brigadeiro do que os outros. Você vai ficar com água na boca só de olhar. Você tem que fazer essa receita. Vamos fazer? Bora fazer com a gente? Bom meus amores, para fazer o bolo vulcão de cenoura, vamos precisar de 3 cenouras picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo, o seco são 2 xícaras de farinha de trigo, 2 de açúcar, são peneiradas, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, agora para fazer o bolo vulcão de cenoura, a gente vai bater primeiro o óleo, as cenouras e os ovos. Vamos bater até ficar bem misturadinho e virar um creme isso aqui. Vamos lá. Agora que a gente já terminou de bater, a gente vai colocar o açúcar, separado aqui o açúcar, e a farinha de trigo. Vou colocar aqui, separado. E agora a gente vai misturar a parte líquida, a cenoura que a gente bateu. Vou colocar aqui. Agora a gente já colocou aqui, e vamos misturar, até ficar bem misturadinho essa massa. Pessoal, aproveitem, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like no nosso vídeo, visite a nossa página do Facebook, é facebook.cozinhacomagente, tem o nosso Twitter, que é arroba cozinhacom, dê uma olhadinha lá, vocês vão gostar das receitas. Um pouquinho pesado para mexer, para mexer bem, para ficar bem gostoso esse bolo. É ótimo para o lanchinho, as crianças adoram. Mexer. Depois de tudo bem misturadinho, a gente bateu bem essa massa, nós vamos colocar, que a gente esqueceu de mostrar no começo, mas é uma colher de fermento em pó para bolo. Agora, uma colher de sopa, tá pessoal? Agora a gente mistura. Delicado o fermento, para que o bolo não deixe de crescer depois. A gente mexe só um pouco. Agora, nós vamos colocar na forma. Eu untei com margarina e farinha de trigo. Fica realmente muito bom esse bolo. Uma delícia. A gente vai levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, de 30 a 40 minutos aproximadamente. Aí depois que ficar pronto, a gente volta para mostrar para vocês como ficou. Bom pessoal, para fazer um brigadeiro bem gostoso para o nosso bolo Vulcão de Cenoura, a gente vai precisar de duas caixinhas de leite condensado, você pode usar tanto a caixa quanto a lata, você que sabe. Três colheres de chocolate em pó, eu estou usando o Nescau, mas você pode usar o da sua preferência. Meia xícara de leite e chocolate granulado para a gente fazer a decoração. Vamos lá fazer o creme então, o nosso brigadeiro? Bom pessoal, agora vamos fazer nossos brigadeiros para colocar no nosso bolo Vulcão de Cenoura. Vamos colocar o leite condensado. Que delícia! Agora vamos colocar o chocolate, o Nescau, e vamos mexer, até ele ficar grossinho. Olha gente, vai ficar uma delícia! Bom, agora vamos acrescentar o leite, a gente vai fazer aquele brigadeiro tradicional, tá? Vocês não podem deixar ele duro, sabe aquele brigadeiro duro? Tem que deixar aquele brigadeiro molinho, sabe, de colher? Agora vamos mexer até ficar o ponto, tem que ficar meio molinho, sabe? Bom pessoal, ficou assim, está no ponto já. Nós tivemos que trocar de panela porque estava um pouco pequeno, tá? Enquanto isso, a gente vai deixar o bolo na geladeira para ficar bem firminho, tá bom? E tem que deixar, ficar bem frio para a gente colocar no bolo depois. Gente, agora nós vamos colocar a cobertura de brigadeiro e vamos jogar brigadeiro por cima. Vocês não fazem ideia do cheirinho de chocolate que está aqui. Gente, uma delícia esse bolo! Façam porque vale muito a pena. Vamos colocar bastante brigadeiro para ficar bem gostoso. Olha gente, aproveita e se inscreva no nosso canal. Dá um apoio aí para a gente, tá? E aí, o que achou? Gostou? Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos. Até a próxima, pessoal! E aí, galerinha, hoje eu vou fazer para vocês uma receita simples. Se você abriu sua geladeira, não tem nada de loz para você comer, o que a gente faz? Hipoca!